Fala pessoal, sigo aqui, trazendo hoje para vocês um vídeo falando sobre a volta da skin de Velcana para o amicão. Sim, a Capcom vai distribuir novamente essa skin para o Palamute. Essa skin foi distribuída lá no lançamento do P-84 junto com a chegada da Velcana para Sunbreak. Ela é basicamente uma skin que transforma seu amicão em uma mini Velcana. Então se você gosta da Velcana, você precisa dessa skin para o seu dog. Ela está muito bem feita mesmo, os movimentos do cachorrinho estão bem legais com ela. A informação sobre a nova distribuição foi dada lá no Twitter japonês de Monster Hunter. Lá temos o link da campanha, que dessa vez não vai precisar de inscrição no Capcom ID nem nada do gênero. A Capcom viu que muitas pessoas acabaram perdendo a chance de conseguir a skin. A partir disso deve dizer que pelo fato dela própria não ter explicado muito bem como ia funcionar essa distribuição. Então quando houve a primeira distribuição, muita gente ficou perdida em como resgatar. E depois de algumas reclamações, a Capcom resolveu liberar a skin novamente. E dessa vez será de forma bem simples. No dia 30 de março, que será a próxima quinta-feira, a skin ficará disponível na loja de cosméticos do jogo gratuitamente, tanto na eShop quanto na loja da Steam. Dessa forma, basta você entrar na loja da sua plataforma, pegar ela e pronto. Vale falar aqui que a skin está disponível apenas para os donos do Nintendo Switch ou do PC via Steam. A galera do Playstation e do Xbox e do PC via Windows não tem acesso a essa skin ainda. Mas ela será dada em uma data posterior ao lançamento de Sunbreak para essas plataformas. Então você que joga nessas plataformas pode ficar tranquilo. Só vai ter que esperar um pouco mais para ter elas, tá? Outro ponto importante é que você não precisa de Sunbreak para pegar a skin. Ela está liberada para todos os jogadores da Steam e do Nintendo Switch. Sejam eles jogadores do jogo base ou aqueles que já tem a DLC. Vale dizer que a Capcom até o momento da gravação desse vídeo não tinha falado nada no Twitter americano ou mesmo no Twitter brasileiro. Então eu não posso afirmar para vocês que essa campanha será distribuída fora do Japão. Porém, como geralmente a Capcom vem lançando tudo de Monster Hunter em simultâneo, eu acredito que vale esperar sim dia 30 para dar uma conferida lá na loja do game para poder pegar esse skin. E ali no site oficial fala que ela estará disponível só no dia 30. Então se atente a essa data, pois depois desse dia ela possivelmente não ficará mais disponível. Sabe-se lá quando a Capcom vai liberar ela de novo para a gente, né? Se é que ela vai liberar, né? Dessa forma, encare essa informação como sendo de um evento que vai acontecer somente no dia 30. E se você tiver algum amigo que não tem esse skill ainda, compartilhe esse vídeo com ele, para que ele possa pegar esse skill também e não perder essa oportunidade que pode ser uma oportunidade única. A gente não sabe, né? Se a Capcom vai trazer de novo esse skill em algum dia, mas aqui pode ser uma oportunidade única. E já deixe também aquele like para fortalecer o vídeo. Se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho, pois só assim você vai receber todas as novidades de Monster Hunter assim que elas saírem no canal. Eu vou ficando por aqui, valeu e até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti